Olá meu irmão, olá minha irmã, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Se alguém lhe perguntar agora o que é vocação, qual seria a sua resposta? Você saberia definir o que é vocação e de que forma isso afeta positiva ou negativamente a sua própria vida? Você perceberá que a definição, à medida que nós desenvolvermos este curso e você participando atentamente, você perceberá que a definição de um termo é fundamental para a execução de determinada tarefa. Por esta razão, nós vamos também investir um tempo neste curso para definirmos o que de fato vem a ser vocação. O que é vocação?